Oliá, Oliá Oliá, Oliá Canta, canta, curiô, oleá, oleá Boa, boa, azulão, oleá, oleá Dá lembrança, meu amor, oleá, oleá Que ficou lá no sertão, oleá, oleá Corta machado com 18 carapinas, fazendo madeira fina Pra montar um tabulado, montar um tabulado, precisa madeira fina Corta machado com 18 carapinas Olhá, olhá, corta machado com 18 carapinas, fazendo madeira fina Pra montar um tabulado, montar um tabulado, precisa madeira fina Corta machado com 18 carapinas Olhá, olhá, ó boiquinha de Moé Olhá, olhá, muitos anos navegou Olhá, olhá, assim vai meu coração Olhá, olhá, conduzindo meu amor Olhá, olhá, olhá 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 Olhá, 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 olhá A CIDADE NO BRASIL